Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco o que é o GPS da radiestesia. E se você quiser mais informações já sobre o Tera, vai ter um card aqui, vai ter um link na descrição, alguma coisa assim. Então vamos lá. Para quem não sabe, porque muita gente acaba me perguntando, o GPS da radiestesia é uma das etapas que nós temos dentro da nossa formação. E a ideia do GPS da radiestesia é servir mesmo como um GPS, que nem esse que está aparecendo aqui. Porque um dos grandes problemas que o radiestesista enfrenta muitas vezes é justamente a falta de um norte, a falta de um sistema que guie esse radiestesista durante uma avaliação. Então é muito normal, muita gente passou em outros cursos e aí recebe um monte de gráficos, isso aconteceu comigo também já em curso. A gente recebe um monte de gráficos e aí você vê o professor lá explicando e aí ele explica. Então você pegou esses gráficos, aí você vai pendulando, pendulando. Então tem o gráfico XYZ, tem muito professor inclusive que até se orgulha pelo número de gráficos que tem de análise. Então você tem lá 20, 30, 40 gráficos de análise. E aí você vai pendulando, vai anotando os resultados. Mas e aí? O que acontece na prática? Não raro, muitas dessas pessoas acabam ficando perdidas. Depois você fica perdido no meio de um monte de informações. Então o que você precisa nesse momento? Você precisa de um GPS. Você precisa de algo que lhe guie até o seu objetivo. Por isso que nós desenvolvemos esse guia para o sucesso, o nosso GPS. Porque dentro desse sistema que nós utilizamos, a análise vai sendo efetuada por etapas. E em cada etapa, assim que você vai realizando uma etapa, você já sabe para onde que você deve ir para dar continuidade à sua avaliação. Ou para onde você não deve ir também. Então você, dentro de todo o material que nós temos, você vai descobrindo durante a avaliação, seguindo essa metodologia do GPS, para quais pontos que você deve seguir, o que que você deve analisar, o que que você pode pular na sua avaliação, sem qualquer prejuízo para o caso. E até você chegar no final, no seu objetivo. Quando você chega no seu objetivo, você tem exatamente o mapa do seu consulente pronto, em suas mãos, com tudo o que é necessário. E aí você passa para a próxima etapa, que é a sua interpretação do caso. Depois dessa interpretação, aí você decidirá qual o melhor tratamento. Isso são outras etapas que tem dentro da formação Tera. E que em algum outro momento eu posso explicar com mais detalhes. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. E eu espero que ele auxilie as pessoas a entenderem melhor o que que é o GPS. Só um detalhe, que é bem importante. O GPS é um sistema exclusivo da Escola Internacional de Radiestesia. Ao menos esse sistema que nós utilizamos. Então, se você quer conhecer mais sobre a formação Tera de Radiestesia, tem um link aqui na descrição. Se você está em uma rede social, clique no Saiba Mais, ou tem algum local aqui para você clicar e conhecer mais sobre a formação Tera de Radiestesia. Tá certo? Então, forte abraço e eu lhe aguardo na Escola Internacional de Radiestesia. Até mais.